A Bruaca é casada com o Eugênio da novela Pantanal? Saiba quem é a verdadeira esposa de Almir Sater. A intérprete de Maria Bruaca, a atriz Isabel Teixeira, vem dando um show de atuação com sua personagem em Pantanal. Mas se engana quem pensa que a atriz é estreante na televisão. Isabel Teixeira começou sua vida artística bem cedo, ainda criança, quando acompanhava sua mãe, Alessandra Corrêa, nos palcos. Isabel Teixeira se tornou conhecida nacionalmente após estar anos se dedicando mais aos palcos. Ela mesma se diz uma atriz de teatro e que, por isso, não correu atrás de trabalhos na televisão. O primeiro papel em uma novela foi em Amor de Mãe, quando interpretou a médica Jane. A intérprete de Maria Bruaca vem de uma família de famosos. Além de sua mãe, a grande atriz Alessandra Corrêa, Isabel é filha de Renato Teixeira, um dos maiores cantores e compositores da música brasileira. Renato fez uma participação pra lá de especial na novela Pantanal. Ele deu vida ao peão Kim na segunda fase da trama, em uma cena emocionante. Na primeira fase, Kim foi vivido por Chico Teixeira, filho de Renato e irmão de Isabel Teixeira. Quanto à vida pessoal de Isabel Teixeira, muitos pensam que a atriz é casada com Almir Sater, o Eugênio da novela Pantanal. Mas isso não passa de uma confusão do público. Almir Sater é amigo da família de Isabel há décadas e, por isso, sempre participam das mesmas festas e comemorações. Almir é parceiro musical e amigo de Renato Teixeira de longa data. O cantor Almir Sater é casado com Ana Paula Marques, também conhecida como Paula ou Paulinha, que é muito discreta e nem sequer possui conta nas redes sociais. Recentemente, ela fez uma raríssima aparição ao lado do cantor em Mato Grosso do Sul, soltando a voz. Enquanto as gravações da novela Pantanal estão ocorrendo nas propriedades do artista, Ana Paula foi flagrada pelo ator Silveiro Pereira cantando junto com Almir, em um momento pra lá de Carioso. E aí Amém. E aí Tchau.